Quem tá de frente o proibidão do Rio Afeganistão é CV Bota a cara pra tu ver Vai entrar no RC Tu tá pagando pra ver Já tá sendo palmeado do alto do PPG Passou lá da concretada Já ficou de cara torta Porque o mano do Boldinho apertou de meiota Bota a cara do Boldinho Quando fala que é sem leme pra ninguém Se ele der tira e nós É pra atirar também O BR do Boldinho é matador de TCP O BR do Boldinho é matador de TCP Revoltado e o de vale é matador de TCP Daganado e o de manguinha é matador de TCP Camoflado e o sagaz é matador de TCP O mano de marinha é matador de TCP A tropa do RC Novar o maçarico É só flecha de redio e se tentar tá fudido Tropa da Feganistão Novar o maçarico É só flecha de redio e se tentar tá fudido Dropa, dropa, dropa do RC Dropa, dropa do RC Avisa lá o Audi 7 e quatro Vai morrer por mim Avisa lá o Audi 7 e quatro Vai morrer por mim Vai entrar na bala Vai entrar na bala Vai entrar na bala Na primeira barriga Vai entrar na bala Passou nada com cêntata Já ficou de cara torta Passou nada com cêntata Já ficou de cara torta Porque o mano do Boldinho apertou de meiota O BR este vem apertou de meiota Devoltadinho de bala apertou de meta Da granada do manquinho apertou de meta Camufladinho sagaz apertou de meta Porque o mano de marinha apertou de meta